Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo de GRID 2. Vamos continuar aqui o modo carreiras para contar contigo deste lado. Deixar aquele like maravilhoso. Subscreve se gostares do conteúdo. E partilha com os seus amigos e a família. E bora lá então. Vê o que é que nos espera aqui. New ou New. Ok então é assim. Esta está feita. Esta está feita. Esta está feita. Esta não está feita. Vamos lá então fazer esta. Nós podemos escolher aqui entre dois carros. Obviamente que não vamos para o Muscle, mas sim para... Onde está. Bora lá. Siga. As ruas de Miami não são planas. Tome cuidado para não perder o equilíbrio do carro. Certo amigão. Este piloto é o cara para acompanhar de perto hoje. Ok. Malta. Vamos lá. Malta. Eu estava a dizer. Ai meu Jesus. Eu estava a dizer essa nota. Saiu logo no lado direito de 1720. Mas nós estamos a transmitir a mil e o tempo. Eu estou a transmitir coisas. Agora eu quero que você preste atenção no traçado dele. Passe quando der. Ok. Está bem. Vamos prestar atenção. Volta-se a trazer esta fortuna. Um monte de desculpa. Ah. Não sei. Esse custo é... Foda-se. Esse custo é espetacular. Esse custo é espetacular. Believe me. É um custo. Isto é um jogo arcade. É muito arcade. Mas... Isto não tem um jogo de simulagem. Pode ser o que é mesmo. Continue pilotando limpo assim Ok, vamos em sexto lugar, são três voltas Temos que esperar o passo, vamos ver o senhor Eu não sei que dificuldade está, mas isto não está fácil Há outra coisa, maldade, tu aqui que estás a bater com o carro, não fica a coisa Quarto lugar, é isso aí, você fez a volta mais rápida da prova É sério que eu vou tomar rápido? O que é assim? Espancar-me o carro todo Oh, bom adjento, e é sério! Oh, gente! Vamos ver como eu me abusos Quando tu dizes que isto era de que... Não, não sei, eu muito... É mais simuleixo Vamos mostrar quem é o melhor na pista Seja agressivo nas curvas e pise fundo nas retas Eu acho que tem que ficar entre os três filhos, senão não passas também. O Líder já recebeu a bandeirada. Ficar entre os três contra o New Union não é pra qualquer um, muito bom. O que é este jogo que foi comprado no Steam, malta por 6 euros e qualquer coisa. E sou-vos sincero, eu adoro esta saga do Greed por isso. Lá que tive a oportunidade, comprei logo. Ok, este jogo consistia-se na cena dos fãs. O Greed Autosport, que eu também já trouxe para o canal, é completamente diferente. Mas eu continuo a dizer que acho que... Como eu estava a dizer, eu adoro este jogo. Aqui, se calhar não me dá na cabeça se traga... Se calhar não me dá na cabeça se traga este jogo online. É um convidado para um evento só com o Transamerica Pacers. Se você mostrar que consegue acompanhar o ritmo deles, tenho certeza que vão te chamar de novo. No confronto é um contra um, sem barreiras, pisando fundo. Não existem punições por tocar os adversários, mas fique ligado. Você pode pegar pesado, mas eles também podem. É sério? Podem pegar pesados? Bora lá então. 337 frames que ali deu, foda-se. Acho que o regulador... Fique esperto, os caras do Pacers não vão te convidar de novo se você ficar fora dos 3 primeiros. Ok... Eu sei que esta cena tem grip e que é brutal. Ok... Então aqui é uma rixa. Isto pode ser um quadro. Sem duvida que eu gravo isto. Eu acho que é uma estupidez por parte da eletronica. Ainda pode ser um quadro de massa não trazer isto. Eu sei. Pelo menos vão trazer... Para as consolas. Foda-se. Olha, diga-me uma coisa. Fazia com que eu crescesse ao Project Carver. Não sabia que era. Não sabia que era. Olá! E é uma volta! Estou aqui! Estavas a olhar para ali. Estavas a olhar para aqui. Estas aqui é o que? Estas aqui é brilhão da caída. Caraca... Acho que o Patrick está comemorando até agora na cobertura dele! Ok! Bora! E ai aqui os loadings vão-te aparecendo aqui no... O que são as estatísticas? Por exemplo carros durante a carreira 8... Round 2... As ruas de Chicago tem formato de grade. Tome cuidado nas curvas em 90 graus. E ai aqui no final Round 2. Agora é para outro carro. É lá! É um carro em volta do outro. E ai é tudo cheio. Mas por isso não é o nosso carro em volta do outro. E aqui é o seguinte modo. Os carros... Se te verificares os carros... Se tu perdes performance... ...a senão... 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 ...vamos a jogar aqui... ...com média de 120 frames... ...e eu vou olhar para os frames e mostrar-me... ...ai que vou me lhechar olhando para os frames. Não me foda-se caralho... ...não me foda-se... ...é o justo... ...a senão... Olha, olha, olha. Uma proeza. Proeza de vaca. Não sei se você atingiu mais essa televersa que eu também tinha... ...essasfs... ...a senãoẩ você tem essasättaias ou não audience... ...queralho... ...a senão está... ...a senão está... ...decrese... Bora a final. Eventos de clubes espetados 4. Isto vai ser um jogo que eu tenho que trazer para o canal. Geralmente eu tenho que vencer. Tome cuidado nas curvas em 90 graus. Eu curto este jogo e isto é o reviver. Ok final, bora. Foi antes, vim. Tome cuidado, vim. Vamos lá para os olhos. Vamos lá para os bancos. Oh 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 oh. Calma. Controla, merda. Controla. É muito, é muito, é muito bom. Opa! É muito bom! E o que eu vou dar uma receita do carácter? Do carácter! Oh! Oh! Espeta! Ahhh! Não pense! Oh! Fiz tudo altamente! E agora aqui no Picoce... Talvez isso... Está feita malta! Primeiro lugar! Muito bem! Os caras do Pacers devem estar impressionados! Quando se trata aqui do Pipinho... Está sempre impressionada a malta! Ok! Mais um... Pronto! Estatisticamente... Objetivos completados 0! Ok! Começamos esta cena... Vamos ganhar mais fanzitos! Eu acho que aqui... Tu aqui não precisas comprar os carros... Tu com o som que vais subindo... Vão-te dando carros escolhidos... E tu tens que escolher entre eles! Muito bem Ricardo! É assim que se faz! Além do convite para correr em mais eventos... Ainda te ofereceram a oportunidade de participar do seu primeiro evento promocional! Cada evento promocional oferece um novo desafio! Assim você pode experimentar novos estilos de corrida e melhorar o seu perfil! Vamos experimentar! Aqui esse evento promocional... Como esses eventos são totalmente direcionados para agradar os fãs... É importante que você dê um grande show! É por isso que sempre vou te dar um objetivo específico antes de cada evento! Faça o que eu digo e deixe o seu perfil imbatível! Andar acima de 160 km por hora 4 segundos... Ok! Vamos sentar! Vamos sentar! No modo ultrapassagem você vai ter que deixar os carros do evento para trás o mais rápido possível! Todas as ultrapassagens valem certo número de pontos! Mas quanto mais rápido você passar os carros mais pontos vai ganhar! Não se esqueça de manter um olho na pista e outro no tráfego! A falar é fácil não é? Ihhh Jesus! Ihhh! Vamos ver o que vamos comer este carro! Ihhh! Que caraças! O Muscle Carna! Foda-se! A sério! Tem que tirar ali o HD 720! Mal que estamos em 1080! Tem que tirar aquela sinal ali! Esqueci! As curvas de tangência dupla fazem a diferença em Chicago! Se você pegar o jeito delas as vitórias serão questão de tempo! Tudo bem! Precisamos conquistar mais torcedores! Você consegue! Ok! Mal que nós temos que passar estes caminhos e estes Jeep! Eu tenho que passar estes caminhos e estes estão presentando mais cerca! É isso que nao! ela hoje a gente acho que não esta mais pra. Não vamos! Não não! A mano! 2 voltas para o final Você tem um bom ritmo de ultrapassagens, continue assim Foda-se que não podes fazer isso Estás a estragar! Você está freando cedo demais! Estou tudo Estão a ver, tens que ultrapassar Se ultrapassas 1, tens que.. Eu não vou vou conseguir você abriu a última volta você já é favorito para vencer, mas nem pense em diminuir o ritmo agora eu estou bem jogado Calma, calma Atrapassa Cai, passa Boa Foi duro, foi duro Foi duro É assim que se faz, foi demais Até parece fácil quando você está na pista Brutal, por acaso conseguimos aqui uma pontuação Fantástico Olá Foda-se, estamos aqui a desbloquear É poesas no Nascimento 20.250 Fantástico Muito bem, Ricardo Conquistamos uma boa quantidade de fãs Agora é a hora perfeita de fazer a WSR virar realidade Os pilotos do New Union e do Pacers concordaram em se juntar a nós Quando a liga começar, nenhum dos convites atuais vai continuar de pé Ok WSR Fiz, mas vai ficar para o próximo vídeo, ok malta? Espero que tenhas gostado, não se esqueças de deixar aquele likezinho maravilhoso Subscreve o canal caso gostes do conteúdo, já sabes, temos altas séries e uma delas é Red Dead Redemption 2 É verdade, está aqui neste canalzinho O canal pode ser pequeno, mas pelo menos sem esse jogão Temos Fifa, Fifa Z9, que adiámos poucarazes Malta Contigo, depende de ti, trazes amigos, trazes vermelho Está fixe, pelo menos ouve, eu tento trazer coisas fixe E de qualquer forma sou simples, se quiseres dar sugestões, está à vontade, deixa nos comentários Malta, vamos chegar por aqui, espero que tenhas gostado mais uma vez Vamos embora, peace and love, abraços e beijinhos, fui Amém